Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Eduard, eu sou professor de Física e hoje nós vamos resolver a questão número 30 da prova da EFON 2022, a versão branca. Portar uma pequena esfera de massa meio quilograma e carga elétrica desconhecida é solta numa certa altura a partir do repouso em uma região com campo elétrico uniforme de 3,75 vezes 10⁵, newton por curva, apontado para cima. Nessa situação, a esfera leva o dobro do tempo que levaria sem o campo elétrico para atingir o solo. Desconsiderando quaisquer efeitos devido à resistência do ar, qual é a carga elétrica da esfera. Então, vamos lá, vamos primeiro começar determinando se a esfera é positiva ou negativa. Ela vai partir daqui, ela leva um certo tempo para percorrer essa altura que a gente vai chamar de H. Agora, como com o campo elétrico que está apontando para cima, ela demora mais. Se ela demora mais, quer dizer que a força elétrica vai estar para cima também. Porque se a força elétrica estivesse para baixo, ela seria ajudada pela gravidade a descer. E não é isso que acontece. Por isso, eu posso garantir que o campo elétrico, que a força elétrica estando para cima, a carga elétrica vai ser positiva. Porque a força em uma carga positiva tem o mesmo sentido do campo. Agora, sem o campo elétrico, qual o tempo que ela leva para fazer esse percurso? H é igual a g vezes t² sobre 2. O g é igual a 10, então isso aqui vai dar 5t². Agora, a mesma altura é feita com uma nova aceleração que a gente vai chamar de A, só que o dobro do tempo sobre 2. Então, isso aqui vai dar 2² é 4. Então, isso é A vezes 2t². E aí, pessoal, você pode dividir essas duas equações ou substituir, tanto faz. Repara que tem que dar H, né? Então, esse termo daqui tem que ser igual a esse termo daqui. Então, 2A é igual a 5. Então, A é igual a 2,5 metros por segundo ao quadrado. Essa é a aceleração resultante com a ação tanto do peso quanto da força elétrica. Então, a gente pode dizer que peso menos a força elétrica é igual à força resultante, que é a massa vezes a aceleração. Então, o peso é mg, então 0,5 vezes 10, menos a força elétrica, que é Q vezes E, 3,75 vezes 10⁵, é igual a M vezes A, que é 0,5, vezes 2,5. Aí, o que você pode fazer para simplificar um pouco essa conta é dividir todo mundo por meio, né? Que é a mesma coisa que multiplicar todo mundo por 2. Então, aqui vai dar 7,5. E aí, você pode dividir agora todo mundo por 2,5, né? Aqui vai dar 1, aqui vai dar 3, e aqui vai dar 4. Aí, facilita um pouquinho a conta. Então, passa o Q para o outro lado. 3Q vezes 10⁵ é igual a 4 menos 1, que é 3. Ou seja, aqui é igual a 10⁵, 10⁵, na verdade. Só que 10⁻⁵ é 10 vezes 10⁻⁶. E aí, 10⁻⁶ é micro. Então, é 10µ coulombs. Está aí a resposta. Como nós já vimos que a carga é positiva, resposta na letra B. Salve, habitante, nação brasileira. Servir no máximo, lá, prezição. Pés no transporte, mambo e ame.